A Sociedade Brasileira de Microbiologia lança o prêmio Isaac Hotman de Iniciação Científica. Para o prêmio, podem se candidatar estudantes do ensino básico de graduação de universidades e centros de pesquisas inscritos para apresentação de trabalhos no Congresso Brasileiro de Microbiologia e com primeira autoria. Os três melhores trabalhos, além de certificados, receberão os valores em dinheiro na ordem de R$ 800,00 para o primeiro lugar, R$ 600,00 para o segundo e R$ 400,00 para o terceiro lugar. O prêmio Isaac Hotman de Iniciação Científica tem como foco a valorização e a formação de pesquisadores ingressantes na área de microbiologia e é inspirado no pesquisador brasileiro nascido em Santos, membro titular da Academia Brasileira de Ciências e professor em mérito da Universidade de Brasília. A Sociedade Brasileira de Microbiologia resolveu instituir um prêmio para premiar a juventude que está iniciando a sua carreira científica e institucionalmente existe um programa para estudantes universitários desde a década de 50, com a criação do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, que é a Iniciação Científica. E esse programa chegou a ter 100 mil universitários em todo o Brasil fazendo a Iniciação Científica, sendo que 50% recebiam uma bolsa de estudo. Em 2004, o próprio CNPq lançou a Iniciação Científica Júnior, que permite que um estudante do ensino básico, pode ser do ensino fundamental, mas principalmente do ensino médio, possam conviver, possam começar a sua formação na ciência. O prêmio Isaac Reutemann de Iniciação Científica tem as inscrições abertas até 30 de junho. E eu tenho a honra de colaborar como produtora no programa 2022-2030, o Brasil e o mundo que queremos, deste Santista, formado em odontologia, companheiro da doutora Celina Reutemann, há 56 anos, com quem teve quatro filhos e cinco netos. O que me vem ao coração é a preocupação de Isaac com o futuro. Isso é o que me vem ao coração. Como, além do programa que ele faz sobre o futuro do país e do mundo, quando se discute educação, ciência e tecnologia, o tempo todo Isaac está preocupado com a educação básica, com a educação infantil. Então, ele sempre está pensando nas próximas gerações. Isso é o que eu mais admiro na figura do professor Isaac Reutemann. Tchau! Legenda Adriana Zanotto